Quintou. Certo. Quintamos. Quintamos. Dia de TBT, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Aconteceram tantas, tantas coisas nessa minha ausência que eu não sei nem por onde começar a falar. É o Whindersson que vai ser pai. Você ia falar o Whindersson que engravidou, né? É, eu ia falar o Whindersson que engravidou. A Maria. É que eu quase dei essa notícia. Eu também, eu quase dei essa notícia. Porque a gente fala, o Whindersson, quem que é a mulher dele? Desconhecer também. O Whindersson, né? A notícia é ele. Tá com a barriga. Exatamente. Não, gente, ele vai ser pai. É a Andressa que a gente não sabe se voltou, se não voltou. Se esse relacionamento dela que acabou foi só um marketing pro Gustavo Lima fazer sucesso nesse outro CD deles. Enfim, aconteceram tantas coisas. BBB que começou… Gente, BBB, eu, eu. Quem me conhece, quem conhece a Maristela Vernão sabe que é BBBzera. Sabe? Nossa, eu sou muito viciada em BBB. Começou, altas tretas, já tem cancelamentos, já tem cancelados. Você viu? Tá loucura mesmo, hein? Escolhem aí por onde vou. Tem minha foto de TBT e a de vocês também. Vamos começar pelos TBT, então? Quer começar pelo TBT? Vamos, vamos, vamos. Cadê o TBT de Mari Verdunque? É sensacional. Olha lá ela, onde está essa mulher. Gente, casei. Você trocou mesmo a aliança de Deus? Troquei! Gente, casou mesmo! Ah, que show de bola! Essa foto é em Jericoacoara. Na famosa… Por do sol? Sim, na famosa duna do por do sol. Ah, gente, é inexplicável esse momento. Eu e meu esposo agora não é mais doido. Mostra, mostra, mostra a mão aí, mostra a mão aí. Gente, é esposo. Realça. Olha, Mari, você é minha amosa. Aconteceu com a Mari, aconteceu. Precisou ir para o Nordeste. Fique tranquila, Tati. Deixa eu, você que é dono de empresário, dono de alguma rede, agência de turismo, que está aí nos assistindo, deixa eu te perguntar, tem alguma promoção aí para o Nordeste? Se tiver, pode entrar em contato comigo. Inclusive, estou aceitando recebidos. Mas se não tiver dez vezes no cartão de crédito, porque a vida do brasileiro é isso. A fórmula dá certo, hein? Partiu Fortaleza. A fórmula dá certo, você viu? A fórmula dá certo. Olha, eu fui para Porto de Galinhas e eu noivei. A Mari foi para Fortaleza, casou. Casou! Atenção, você, proprietário de uma agência de turismo, pode entrar em contato. Isso mesmo. Não pode falar aqui comigo, porque eu estou aceitando. Ó, partiu. E agora, deixa só um minutinho. Já, a dessa você não escapa agora, Fih. Só um minutinho para uma ligadinha para o Bruno aqui. Oi, Bruno! Deixa eu te falar uma coisa. Gente, Jerico Aquário é tudo de bom. Fortaleza é tudo de bom. Ceará é tudo de bom. Nordeste é tudo de bom. É verdade. Muito show de bom. Muitos lugares a explorar. Nossa, eu estou falando explorar aqui, mas estou com uma vontade de falar assim. Muitos lugares a explorar. Porque, gente, longe de mim, eu não estou debochando. Mas eu amo, amo sotaque nordestino. E você estava falando já lá? Não, já era uma local. Já era minha também? Ficou 50 e 10 dias lá? Claro que eu estava falando com sotaque. Eu já estava minha gente. Estava se achando uma local lá, né? Aliás, você vai falar do Whindersson? Você encontrou a mãe dele lá, né? Ai, verdade. Olha, podia ser esse assunto de bebê. Gente. Chiqui der. Ai, então, mas não dá. Sabe o que acontece? Quase foi adotada pela... Estava eu saindo do Beach Park. O cabelo estava uma vassoura, né? Porque loura, água de piscina e tal. E todo mundo de máscara. Porque, gente, acreditem. Na hora de descer lá, todo mundo tira a máscara. Mas em todo o parque, tenho segurança, olhando pra ver se você tá de máscara. Estão todo tempo de máscara. Aí eu, né? A louca do MS. Fanática em Whindersson. Na família dele, né? Estão indo embora, cansada, torrada do sol. Só o pó da gaita. Fiz bem assim, ó. É a mãe? Falei, gente, não. Falei... Ela é muito parecida. Amor, aquela ali não é a mãe do Whindersson dele? Não sei quem que é a mãe do Whindersson. Aliás, não sei quem é o Whindersson. É, exatamente. Porque hoje eu tô... Ele é totalmente desligado com essas coisas, né? Aham. É a mãe do Whindersson que tá... Tipo, pandemia. A gente não sabe, né? Como que a gente... Como a borda, né? Como que a borda, sabe? Cheguei. Toquei no âmbito dela assim. A senhora é a dona Valdenice. Nossa, sabe o nome. Aí eu... Aí eu... Não dei, esperei ela responder assim. Eu não, mãe do Whindersson. Mãe de Whindersson. Mãe de Whindersson, a senhora. E ela... Sou... Eu juro pra vocês. Eu comecei a chorar. Gente, a Mária... Imagina, a Mária é muito... É melhor pra você babados que você. Você é... É a personificação do quadro mesmo. Ai, pelo amor de Deus. A senhora pode tirar uma foto com isso? A senhora falar que não, tudo bem. Eu aceito por causa da pandemia dela. Não posso, vem cá. Gente... Ela é receptiva, então. Ela é gente como a gente. Receptiva. Ó, humilde, receptiva. Ela abre cerveja com o dente? Olha, eu não sei. Porque não deu tempo de tomar uma cerveja com ela, sabe? O parque tava fechando. A gente tinha que ir embora. Mas o mais o registro da foto você garantiu, né? Nossa, eu não acreditei. Não acreditei, claro que eu fiquei lá... Não tive a audácia, né? Mas fiquei lá quase três horas esperando o Whindersson passar. Mas a Mária tava lá. Você não virou o Brano e falou assim... Mas aquela Luísa, né? Olha, essas noras, viu? É fogo. Deve ter falado. Com certeza deve ter falado. Ela não vai querer contar aqui. Contar aqui no posto, né? Não. Por um regime de ética. Claro, claro. Não, gente, mas nem lembrei de Luísa na hora. Na hora, tava tipo ela. Olha como eu tava louca, né? Tava ela, tava o marido. Se eu não me engano, tava a filha também. Ou era uma outra moça que tava lá com ela. Enfim, mas ela e o marido tava. E eu falei assim... A senhora, tipo... Eu tirei só uma foto com ela. Eu podia ter tirado com ele também. Mas eu tava tão doida. Tipo assim, gente, é a mãe. É a mãe! Né? Não dá! Foi ela que gerou aquele cara. Beleza, maravilha. Mas foi, gente... Mas é um negócio de fã. É de... É uma coisa louca. Gente, é uma sensação, assim... Eu sei que são seres humanos igual a gente, né? São pessoas como a gente. Mas é uma, assim... Quem gosta, quem é fã... É, claro! Encontrado o vocalista do Coldplay lá, gente. É a caidura! Ah, caidura! Caidura! Não ia dar nem tempo de pedir a foto, entendeu? O Jorge Matheus, então... Não ia dar tempo. Mas é uma sensação, assim, tipo... Ainda mais quando é receptivo, né? Claro que... Não que os famosos não sejam... Mas eu acho que igual eles estavam lá, com a família. É que tem alguns que são mais reservados. Isso é mais que do que natural, mas... E tava no Beach Park, fumbazada toda. Todos os turistas desse país lá. E ela lá. Gente, e nordestino, né? Sim. Nordestino é assim. Exato. Você pisa no Nordeste. Natal, já foi em Natal. É automaticamente... Você pisa, você já é acolhido. Abraçado. Você já é abraçado, entendeu? Não pode mais... É, é que falando da pandemia, não pode. Mas é automaticamente assim. Eles são muito receptivos, falando não só da mãe do Whindersson, mas falando do Estado. Do geral, aham. Do geral, são maravilhosos. O povo é assim. Exatamente. Vamos lá. Tem gente que falou que tá com saudade da gente. Ah, tá sim. Tá com saudade. Tá muito, muita saudade. De dar um tibum no Beach Park, isso sim. Teu TBT, tá? O meu, tá aí no jeito? Aham. Ai, de marinha. Ai, TNT. Aí, tá vendo o meu irmão na mesma paleta de amarelo, né? É, verdade. Bom, na imagem, quem tá aqui com a gente na TV, você tá vendo eu, o meu irmão, que se chama Tiago, sete anos mais velho que eu. Muito parecido com você. Sim, aliás, a herança do cabelo branco e do nariz grande veio do meu pai. Puxa vida. Tanto eu quanto o meu irmão. Legal que já tem uma maneira de identificar a família. Pois é, a família do meu pai tem o nariz grande, assim, os irmãos dele. Mas do lado dos homens, viu? Sim. E o meu sobrinho, que é meu afiliadinho. Que legal. O TT, essa foto foi tirada em 2019, quando ainda não tinha pandemia, quando o meu irmão ainda vinha me visitar em Três Lagos. Ele não vem mais? Bom, desde o início da pandemia, meu irmão tem ficado na casa dele, na cidade em que ele mora, e eu na minha casa em Três Lagos. Ô, gente, só um parênteses. Pra quem gosta de fofura e segue a Tati lá no Instagram, segue ela que ela posta umas fofuras desse TT, que é o sobrinho dela, que eu não aguento o afilhado também, né? Então, assim, só uma dica. Segue ela lá, só pra vocês ficarem com o coração quentinho. O fofurômetro, pá, pá, ativado. É lindo, é lindo, é lindo. Esperto. Meu TBT tem um ano, mais ou menos. Aliás, completou um ano semana passada. Foi o último dia de férias da Marta aqui, em Três Lagos. Um detalhe que não é só a Tati que tem esse privilégio, o meu é o menor nariz da família. Então imagina o resto, né? Somos descendentes de italiano e o meu avô tinha um nariz que era uma coisa assim, mais ou menos isso. Mas eu vou te falar que o nariz grande do italiano, é uma marca do italiano, mas é uma característica que combina, parece, com o italiano, que dá charme no rosto do homem italiano. É que o rosto tá afilado, né? Então, e daí o nariz. Não pode nadar de costas. Porque daí, se for no mar, o pessoal pensa que é tubarão, aquela coisa... Chama atenção, né? Chama muita atenção. Verdade. Legal. Vamos lá pras fofoquinhas, filha? Tem três e já tá passando bastante tempo aqui, gente. E a gente vai ficar aqui até 15 para as 11, Totó. Tem pressa não. Só quero falar de BBB é coisa rápida. Até meio dia a gente termina. Isso. Vamos lá. Tanta coisa já aconteceu, né? Já teve primeiro paredão, já teve primeira liderança, já teve cancelado. Já rolou beijo. Já rolou beijo. Olha, estou te passando bastão. Pode falar. Fica à vontade. Manda bem, filha. Rolou o primeiro beijo do Big Brother Brasil 21, que foi do Fiuk. Tique seu Fiuk. Até então, não entendo. Filho de peixe e pechinho, é. É que vocês não acompanham, mas tem o Arthur, com todo respeito, é muito bonito, bem mais bonito que o Fiuk, tanto por dentro quanto por fora, eu mesma falando, que estava afim da Thaís. E não teve êxito nesse... Não rolou. Não rolou, porque também ficou esperando e esperando e esperando. Aí chegou o Fiuk, né? O Fiuk, que não é filho da Glória Pires, e ela agradece. E outros dias eu canto essa música aqui. Não, agora é só isso, né? E ela agradece, eu tenho certeza. Mas é filho do Fábio Júnior. Ah, então, né? Não rolou lá, opa! Não rolou e enfim. Teve o primeiro beijo. Vamos ver até quando vai durar, porque até então o Fiuk tinha falado que não queria um grudinho, não queria uma coisa pra ser todos os dias. Queria só um lance, né? Romance é romance, um lance é um lance. É, eu acho que ele vai rolar aí. Se ficar, mais uns três namoros aí até o final do dúvida. Eu também acho. E traduzindo, Thaís. Tá só começando. É, Thaís vai quebrar a cara. E enfim, né? Próximo aí eu trouxe... Nossa, nem lembro que eu trouxe. Trouxe tanta coisa. Ah, gente, eu trouxe. Tanto assunto acumulado. Antes que era pra gente ter colocado da... A outra, a próxima foto. Pode pôr a próxima foto. Do Fiuk? Do que tá o Fiuk e também que tá o outro casal. Sim, tá aqui. Isso. Antes de rolar o primeiro beijo na festa ontem, estava lá a Carol com o K e o sem sorte, né? Do arquitibiano, do Bill, né? Que ele é sem sorte, né, gente? A Carol, assim, não tô falando nem de beleza. Tô falando de uma beleza interna. Que ela tá sendo muito ridícula. Gente, tá sendo ridícula. Sim, é verdade. Né? Não tem como, assim... Tá correndo o risco de se cancelar. Não, ela já tá. Ela já tá. Inclusive, tem uma festa de rapper, se eu não me engano, que cancelou o evento com ela. A participação com ela. Então, assim, antes de rolar o beijo, ela tá lá. Ela tá louca pro lar queribiano. Até rolou uma treta lá dela e da Juliette, porque a Juliette, na brincadeira... Mas o cara não tá afim dela, né? Então, é só que ela não entende. Totó, manda um foguete, escreve no céu. Parece... Não sei. Escreve no céu. Liga pro Boninho, sabe? Mas isso daí é só a Rafa Kalimann e Daniel Caon que escreve no céu. É, o Rafa ajuda. Alguém conta pra ela que ele não tá. Manda um foguete. Não dá, gente. Ó, tá rolando aí uma treta. Diz que estão querendo tirar ela por assédio agora. Porque ela roubou o beijo, não. Ela forçou esse beijo, né? Será que rola? É, ué. Eu ainda tenho comigo que quando um não quer dois, não briga. Ainda tenho isso daí. Mas se tratando de Carol com K... É. Não, se tratando de Jaque, porque ela é conhecida como Jaque. Você sabia? Não. Contei pra você ontem. A Mari me deu essa. Esse spoiler eu trouxe. Me perdoe. Jaque, Jaque. Pra tombar, tombeia. Tá tomando. Isso. Mesmo. Valeu, Jaque. Mesmo, de verdade. E estamos aí aguardando as cenas dos próximos capítulos. E a outra? Você vai falar aqui. Olha, ela era de eliminação, né? Foi a Kerline. Gente, assim, eu não tenho nada contra a Kerline. Ela foi a primeira eliminada. Mas dentro dos... Mas parece que assistindo o programa, né? Ou lendo sobre o programa, a gente vê porque ela foi eliminada, né? Então, é aquela coisa, tipo assim... Quando ela disse a primeira frase, ela falou, já sai fora, pô. Tá vendo? Gente, a internet não deixa. Não deixa. Que você não assiste, não deixa. Kerline foi cancelada, assim, tipo... Não cancelada, eliminada do BBB. Por não saber, na verdade, se expressar direito. Exato. Que pelo que eu entendi, ela queria, assim, ficar com o Lucas, entendeu? E aí, meio que jogou, assim, falando que era uma brincadeira com ele. E ele, automaticamente, se sentiu ofendido, né? Não é lógico, né? Então, assim, aí ficou aquela choradeira, porque esse BBB21 é hashtag choradeira. Porque eu não aguento, não aguento tanta choradeira. E aí, ficou aquela choradeira, disse-me-disse, e a treta foi aumentando, e... Um minuto de bobeira, que é o que o Tiago fala, né? Tipo, não se coloque no paredão. Um minuto de bobeira, ela, de repente, já se desestabilizou. Oitenta e poucos por cento, né? Ela foi... Ela tá entre os cincos de rejeição do BBB. Nossa! Foi um índice, assim, altíssimo, né? Dessas edições e tudo aí.